O que eu penso aqui? É o item. O IP também, né? É o pastinho. E a copina. Beleza, agora vai lá na tua parte do downloads. Vou morrer de fim. Vou acessar a porta. Cadê o arquivo da chave? Cadê a chave? Tem duas chaves aqui. Duas? Não, mas eu acho que é o Sonic. O Sonic. Lá embaixo. É isso aí? Cria uma outra pasta aí. Coloca teste chave. Agora a gente vai nesse arquivo aí dentro de si. Clica no botão direito. Direito. Aquele terminal. Aquele terminal. Aliado com o terminal. Cadê? Serviços da Nordeste. Cadê? Novo terminal. Novo terminal na Rosta. E aí porta bem. É. Eu tô me derrindo. Eu sei. Eu tô me derrindo. É SSH. Tem o formato gigante. Aí espaço. Menos i. Tá. Aí... Tá. 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 Tá, tá. Tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. É porque tu tinha que pegar o nome do arquivo que tu acabou de colocar na pasta. Eu acho que é depois. É, o nome do arquivo. Esse é esse H-I, nome do arquivo. Esse é esse H-I, nome do arquivo. Não, mas tem espaço pra gente ir. Tem. Tem a usina aqui, tem espaço pra gente ir. Esse é esse. Aí depois é o bumbum com arroba. Aí agora o IP da máquina. Aí o IP. O IP do meu negócio. O IP do meu negócio é a gravação. Gravação lá pra trás. Isso aí. Isso aí. E é isso. E é isso. Não é só o Y, mas é isso. E é isso. Deixa eu te falar. É porque geralmente só o Y funciona. Beleza. Acesso negado, né? Tem. Tem que colocar CHMOD. 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 Espaço 600. 600. O nome do arquivo. Espaço. O nome do arquivo. O Teb. Vai no Teb aí pro Express. Não vai, moço. Caraca. O PC ruim da porra. Tão bem aqui, velho. Cadê ele? Tava aqui em cima, cara. Olha aí. Olha aí, pô. Por que que tu tava com o outro circuito? Não faço ideia. Tem que ter o outro que tem, né? É. Com o Flow que baixou aqui. Será que tá zipado nessa porra? É. O que é o arquivo C? Agora faz aquele outro comandinho. G, G, G. Aqui. Não, 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 não. Você só marca aí.